Sexta-feira, 22 de setembro. Esse é outro olhar à análise de outras palavras sobre temas nacionais e internacionais relevantes. O fantasma da intervenção militar esvoaçou sobre o Brasil essa semana. O general Martins Mourão, da Ativa, pretendeu na sexta-feira passada derrubar esse troço todo se o Congresso e o Judiciário não retirarem de cena esses elementos envolvidos em todos os ilícitos. Seus superiores, o comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, recusaram-se a puni-lo. Em São Paulo, a rota, tropa mais brutal da PM, fez exercícios de repressão política, simulando uso de munição real em plena Avenida Paulista. Uma nova sondagem pré-eleições presidenciais mostrou que Jair Bolsonaro está consolidado em segundo lugar, abaixo apenas de Lula e à frente de todos os conservadores tradicionais. Como tem sido comum há meses, muitos, entre a esquerda, reforçaram sua convicção fatalista de que o pior está por vir e de que não haverá 2018. Os motivos para alarme são reais. Os grupos de direita estão claramente testando limites para ver até onde podem chegar. Mas o derrotismo, como de costume, expressa não apenas um estado melancólico. Revela também uma incapacidade de ver a conjuntura, ou seja, o conjunto dos elementos que compõem o cenário político. O fator mais óbvio que muitos preferem não enxergar é se a direita militarista se alvoroça, é principalmente porque o golpe parlamentar de 2016 fracassou. Milhões de pessoas que encheram as ruas há um ano e meio estão perplexas e frustradas. Um sonho pueril, segundo o qual bastaria sanear o país dos petralhas para convocar de novo a felicidade, está despedaçado. Há desemprego e gente morando e pedindo em cada esquina. Os negócios da classe média naufragam. As dívidas bancárias espreitam. A Rede Globo, que almeja ser o eleitor maior nas eleições do ano que vem, afastou-se há meses de Temer, que agora terá de lidar com um novo processo. A casta política entende-se apenas quando se trata de aprovar as missões encomendadas pelo grande poder econômico. O fracasso da contrarreforma política revela. Não há nenhum projeto comum de futuro. A quadrilha já não se entende. São todos contra todos na disputa pelo butim do golpe. Nesse contexto de seu fracasso, uma parte dos golpistas busca livrar-se de suas responsabilidades por meio de um clássico. A fuga para frente. Se o remédio agravou a doença, diz o médico charlatão. É porque o paciente precisa de uma dose a mais. Por que esse expediente primitivo parece funcionar? Provavelmente porque a população desiludida não encontra à esquerda nada que dialogue com o seu desamparo. Tente encontrar no discurso de pré-candidatos como Lula e Ciro Gomes alguma resposta à agenda de horrores que assombra o Brasil. Os serviços públicos estão sendo devastados. O pré-sal pode ser entregue às petroleiras internacionais. O governo ameaça devastar até os santuários da Amazônia. Lula caravaneia pelo Nordeste seu reduto eleitoral, onde encontra-se com o povo pobre, mas evita posicionar-se sobre tudo que aflige a maioria. Ciro tenta construir um discurso ambíguo de competência, no qual caberiam, ele mesmo assegura, personagens como Gilberto Cassado. Ambos evitam o essencial. Como lidarão se eleitos com a herança maldita do golpe? Terão coragem de convocar a sociedade para revogar, via referendos, medidas como o congelamento dos gastos sociais por 20 anos? A doação da riqueza petrolífera e o ataque aos direitos indígenas e quilombolas, em certas condições, dizem a política e a psicanálise. Destruir pode ser uma força positiva. A cólera contra o opressor foi um impulso que construíram as revoluções dos três séculos passados e que moldou, em oposição ao mundo limitado por Deus ou pelos senhores, a ideia de que somos responsáveis por nosso futuro social. Mas o que a esquerda institucional oferece hoje a quem nutre, com razão, ódio à desigualdade, aos falsos representantes vendidos ao poder econômico ou aos privilégios, um discurso surdo e insensível em defesa de uma democracia que já não existe, o ataque cego à Operação Lava Jato, o delírio de que um dia todas as ondas moralistas cessarão, graças a um acordo por cima. A aposta em que, por uma espécie de milagre, Lula poderá ser candidato, vencendo e nos reconduzindo a um passado virtuoso. Esse estranho sebastianismo, pós-moderno e bizarro, só conduz à paralisia. É, graças a ele, a seu saudosismo melancólico e impotente, que se despreza a cólera das maiorias, que se defende à volta de um lulismo conciliatório com as elites, portanto, fora de tempo e de lugar, que se abre espaço ao general Mourão e ao seu parceiro Bolsonaro. É claro que a alternativa significa impedir que a outra direita aproprice do discurso anti-establishment. Implica uma autocrítica não retórica nem passadista, mas prática, voltada para a frente. Dificilmente os partidos de esquerda sustentarão esse projeto. Eles estão capturados demais por uma lógica que os convida a mergulhar nas instituições e no poder. A questão é, aqueles que enxergamos essa debilidade, nos atreveremos a ir adiante? Seremos capazes, por exemplo, de propor os referendos revogatórios e de criar um movimento que leve os candidatos à esquerda a defendê-los? Ou abriremos espaço para Bolsonaro e para o discurso da intervenção militar? Ou nos limitaremos, em meio à crise, a criticar aqueles que, como sabemos, não darão um passo adiante?